E olha gente, a tempestade que atingiu Belo Horizonte no sábado à noite provocou vários estragos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os ventos passaram dos 77 km por hora. Ruas e avenidas foram destruídas aí pela força da água. A gente vai ver agora na reportagem da Micheline Kubitschek. No registro da moradora do bairro Dona Clara, na região da Pampulha, o desabafo de quem viu a avenida ser tomada pela enxurrada. Infelizmente, a avenida virou um rio. No mesmo bairro, cenas impressionantes. Um veículo ficou quase todo submerso. Clientes de um supermercado assistiram tudo, enquanto esperavam o temporal diminuir e o nível da água abaixar. A cena parece a mesma, mas este outro flagrante foi feito em um ponto diferente da capital, na avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste. Do alto de um dos prédios do bairro Ipiranga, o telespectador da Record Minas mostrou um motorista tentando escapar da correnteza. Ele vai conseguir entrar numa garagem ali que está num nível acima da avenida Bernardo Vasconcelos. Seu juventino tem uma loja bem no ponto em que esta árvore caiu. Ele diz que estragos causados por chuvas na região são frequentes. Desta vez, por sorte, a loja não foi atingida. Já o telhado desta casa foi danificado. Perto dali, no Nova Cachoeirinha, uma árvore de grande porte caiu, levando junto fios de energia elétrica. O incidente interditou a rua Henrique Diniz. Moradores afirmam que um carro que estava parado no local foi atingido. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Ainda na região nordeste, muito estrago na avenida Alberto Sintra, no bairro Cidade Nova. Estas imagens mostram o momento em que parte do muro cede e cai sobre um veículo. O Wesley tem um restaurante ao lado e disse que o local estava movimentado quando tudo aconteceu. Segundo ele, três carros foram danificados com a queda da estrutura. Mas, graças a Deus, não abalou nem a minha estrutura, não machucou nem o funcionário, nenhum dos clientes. Segundo a Defesa Civil, a região oeste de Belo Horizonte foi a mais atingida pelo temporal. Em duas horas, choveu mais do que o esperado para todo o mês de outubro. 104% da média para o período. Em outras regionais, também foram registrados índices considerados muito altos. Na avenida Silva Lobo, no bairro Nova Suíça, a correnteza destruiu parte do asfalto. Uma equipe trabalhava nos reparos e o trânsito ficou lento na região. Daniela conta que os moradores já adotaram estratégias para o período chuvoso. Os prédios que são ali na frente já tem até chapa nos portões para não entrar água. Tem placa falando para não estacionar aqui em caso de chuva. É mais fácil colocar as faixas do que resolver o problema, né? No bairro Betânia, a força dos ventos arrancou o telhado de uma casa, que foi parar no meio da rua. O telhado desta escola municipal também cedeu. Testemunhas disseram que o estrago foi causado por galhos de uma árvore, carregados pelo vendaval. No anel rodoviário, na avenida Tereza Cristina, a água invadiu a pista. Um carro foi abandonado no meio da via, impedindo a passagem de outros veículos. O trânsito ficou complicado no local. Só voltar na contramão aqui, que o trem não para de dar água aqui não. Mesmo quem vive nas comunidades, em regiões mais altas da capital, sofreu com os impactos. No Morro das Pedras, muita água pelas ruas e escadas das moradias do aglomerado. Nem mesmo o maior pronto-socorro da capital escapou da tempestade. Um vazamento foi registrado na sala de reanimação da unidade. A água era contida por uma lixeira. O local foi interditado. Pacientes precisaram ser remanejados. Para quem está nas áreas atingidas, fica a expectativa de melhorias e o fim de cenas, que causam medo e preocupação a cada sinal de chuva.